Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaridade! Olá, eu sou a repórter Vitória de Borto, ele está começando agora o Minuto Diário, com os destaques desta segunda-feira aqui em Santa Maria e também na região central. Em seis horas, duas mulheres foram agredidas pelos ex-companheiros aqui em Santa Maria. Esses dois casos foram registrados entre a tarde e a noite deste domingo. O primeiro foi por volta das duas horas na região norte aqui de Santa Maria. O ex-companheiro da vítima teria invadido a casa onde ela mora com um facão e com isso agredido ela no pescoço e também nas mãos. Os vizinhos presenciaram esse caso e acionaram a Brigada Militar, que chegou a tempo, socorreu a vítima e acabou prendendo em flagrante esse agressor. Já por volta das oito da noite de domingo, uma mulher foi agredida após o ex-companheiro invadir o apartamento onde ela mora na região central da cidade. Ele teria agredido ela a socos, chutes, pontapés e inclusive tirado a roupa dela para que ela não pudesse fugir. Nesse caso, os vizinhos também presenciaram o crime, acionaram a Brigada Militar, que socorreu a vítima, mas o suspeito fugiu. Ambos os casos estão sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher daqui de Santa Maria. E já em São Gabriel, após constantes brigas em saídas de bares e em casas noturnas, foi realizado neste final de semana a Operação Sossego, que vistoriou alvaraz de funcionamento dos locais e também a fiscalização de venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Nessa operação, o total, 12 armas brancas foram apreendidas, além de uma prisão em flagrante pelo homem estar bebendo e também dirigindo. Mesmo com essa operação realizada no final de semana, a cidade infelizmente acabou registrando mais casos de violência, tanto na madrugada de sábado quanto na de domingo, que resultou em brigas entre dois grupos e até mesmo um homem ferido. E aqui em Santa Maria começou hoje o Liquida Santa Maria, que são mais de 200 lojas participando dessa campanha que oferece até 70% de desconto em suas mercadorias. Na nossa edição de hoje, impressa, e também no site, você confere quais são esses estabelecimentos para você não perder nenhuma oferta que deve durar essa campanha em duas semanas. E esses foram os destaques de hoje. Eu vou ficando por aqui e até mais! O Renato da Casa dos Pneus enlouqueceu, mandou baixar os preços e aumentar os prazos. E tem mais, cheio! Toda a linha de pneus e serviços em 10 vezes no cartão, montado e balanceado. Então não sai por aí na contramão dos preços e vantais. Tá esperando o quê, cheio? Te toca pra Casa dos Pneus. Mas que bárbaro, aliás! Na Avenida Dores 847, do lado do Santuário Schoenstatt.